É quando você viu que o GH aumenta em GF1, você falou, nossa, agora que eu vou competir GF1 é a causa, agora eu vou deixar de lá. Mas não é? Mas não é? Você não vê atleta aí vendendo casa pra tomar? Você chegou a vender pra comprar aquele Eclix? Eclix? Saiu o cara, aquele Eclix. Então, você não vê aí, porra. É isso, cara. Puta, você tava tomando errado a dosagem. Explana aí, filha da puta, vai. Explana pra todo mundo aí. E pergunta para os naturais. Existe alguma coisa que vai aumentar a testosterona endógena em manipulado? O que você recomendaria para praticantes naturais? Então, o que acontece é o seguinte, nenhuma mudança endógena, que você use cromifeno, que você use qualquer coisa, vai conseguir te dar uma mudança estética. É muito pouco a mudança. Ah, subiu 20% a testosterona no exame. E aí? Esteticamente, não vai representar nada. Não, e provavelmente essa testosterona, quando sobe, o SHBG acompanha, texto livre não dá tanta diferença. No final das contas, não representa uma grande mudança. Pode ser uma variável do dia, do horário. Às vezes também a pessoa nem sabe. Ela acha que tem a testosterona baixa, mas nunca mediu também. Tem muito isso, né? A pessoa vai fazer o uso hormonal e não sabia nem quanto tinha. Às vezes a pessoa fala, ah, estou com hipotireoidismo. Estou com a minha tirela não está funcionando. Mas você tinha quanto antes? Foi o hormônio mesmo que fez isso? Ou você já tinha um problema anterior? Então, acontece muito isso. Então, pessoal, não se iludam com promessas de testo ou booster que esteticamente não vai dar resultado. Não, o resultado é legal. Então, relato meu, cara, quando era natural... Assunto de natural super dá relato. Não, mas é, cara. Quando era natural, eu tive um chip muito bom natural. Isso é verdade, é verdade. Até os 19 anos. Na primeira level que eu fiz na academia, eu fiz tudo natural até os 19. Depois eu parei, eu voltei a treinar, comecei a tomar bola com 25, tá? Para quem enche o meu saco aí. Eu também, eu me zoio, né? Então, não tem porquê. É que eu já me esculacho, né? Cara, a época que eu tive o maior crescimento natural, foi dos 17 aos 19 anos. Mano, a minha testa batia 350, no máximo 400. O que era alto, sempre foi alto em mim, foi o IGF1. Então, assim, cara, na texto, eu não achei que a texto foi tão determinante, tá ligado? Acho que eu acho que o... Aí quando você viu que o IGF1 aumenta o IGF1, você falou, nossa, agora que eu vou comprar o IGF1. Se o IGF1 é a causa, agora eu vou deixar ele lá. Mas não é se não ver atleta aí vendendo casa para tomar? Vendendo a alma? Você chegou a vender para comprar aquele Crilex? Crilex, saiu o cara. Então, você não vê aí, porra. É isso, cara. Muita estada tomando errado a dosagem. Esplana aí, filha da puta, vai. Esplana para todo mundo aí. Nossa, você estava tomando errado, não estava? Para cima, né, o errado dele. É? É, óbvio. Aí ele falou, pô, não é para durar mais, agora que acabou que eu vi. Os caras me esculacharam, mano. Os caras me esculacharam. Falei, mano, essa porra foi durar uns 4 meses, mano. Eu tomei um mês. Eu falei, puta, mano. Tem foto sua natural aí, Super? A galera está pedindo para ver. Não tenho, cara. Nem no Insta? Porque eu não tinha nem rede social. Nem no Insta? Não, não, porra. Não tinha nem o Kut na época direito. O Super não tinha nem Instagram quando o Togoro descobriu ele, velho? Não tinha, cara. Foi uma ex-namorada. Cavernosão mesmo. Mano, eu treinava de pijama. O Togoro me descobriu, eu treinava de pijama, irmão. Moletão furado, tá ligado? Nessas frescuras de hoje aí. Sério mesmo, eu até me senti assim, meio traidor do movimento. Eu falo, caralho, hoje eu estou... De uniforme. De uniforme, vendendo uniforme para a Darkness e tal. Eu falei, nossa, eu sou um traidor do movimento old school. Raiz mesmo de treinar de pijama. É, está tendo a me tomar banho. Sinto máquina boa, siméria, né? É, mano. Nada enferrujada. Não, eu treinava lá na Augusta. Lá já pegava uma AIDS, já de tabela, tá ligado? Eu estou muito gourmet, velho. O que esses fitoterápicos fazem, eles melhoram a sua sensibilidade ao seu hormônio, né? Eles são afrodisíacos, mas não vão fazer milagre, cara. Entendeu? Não tem jeito. É o que você falou, pode até ajudar no aumento da testosterona, mas esteticamente não vai fazer diferença nenhuma. Mas a mudança é... Não, nenhuma. Tem pessoas que tentam subir testosterona usando tamoxifeno, cromifeno, HCG para não fazer ciclo. Tentam simular um ciclo endógeno e não dá resultado nenhum. O cara é tomar, tipo, um anastrozol. Sim, porque você acaba pegando e lendo, assim, que eles acabam subindo a testa. Mas isso não reflete no shape do cara. Não reflete mesmo. Agora, de substâncias, assim, que ajudem, que podem ajudar naturais, tem outras coisas, né? O que você recomendaria? De própria performance mesmo? De própria performance. Eu gosto muito do fosfator. Que é o ácido fosfatídico. Só que custo-benefício é caro. Na época, na Olimpíada, a equipe de ginástica olímpica brasileira usou. O Zanetti usou. O que ajuda no quê? Na recuperação muscular. Ele melhora mesmo. Só que você pega um custo altíssimo e a creatina entrega o mesmo resultado. Lógico, se você tiver grana e poder colocar o fosfatório, a creatina, a beta-alanina, você vai ter um aumento de resultado. Mas nunca vai chegar perto de um hormônio. Só se o cara tiver uma genética dos deuses ali e o cara tem uma resposta. Só que também quando ele colocar hormônio, a resposta dele vai ser absurda. Então é isso que eu acho. Então não tem milagre, né, meu vizinho? Tem? Ah, meu, eu acho que assim, é comida pra caralho, tá ligado? É tomar os que a gente tem aí disponível, creatina, whey protein. Não tem muito mistério, mano. Tá aí bem suplementado com multivitamínico aí, né? Tá com as vitaminas em dia. Eu acho que também é um puta do negócio que a molecada negligencia demais, mano. Fala, porra, cara. Compre um multivitamínico bom aí, cara. Entendeu? O negócio é top. Até o ômega 3 ajuda também, eu gosto. Sim, sim. Vitamina B. De colaterais, o que você mais reclama? E aí, você mais reclama? E aí, você mais reclama? E aí, você mais reclama?